Opa, e aí? Beleza? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz a Majora's Mask do jogo Legend of Zelda. Quem jogou aí sabe do que eu tô falando. Gente, ficou muito chuchuzinha. Eu adorei fazer essa máscara, é um pouquinho difícil, mas eu acho que essas coisas, quando são mais difíceis, é que a gente gosta mesmo. Porque, não sei, não sei, eu achei muito bonita. Aí eu falei, eu vou fazer de papel, porque eu faço as coisas de papel, então vou fazer de papel. Então, pra você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Camis, eu faço artesanato de papel. Bater onde não tá o biscuit, né? O que é que é biscuit? Então, pra você que não me conhece, já está convidado a entrar no meu canal e ver os artesanatos de papel machê, que tem bastante coisa legal lá e eu sei que alguma coisa vai te agradar. Não é possível que alguma coisa me agrade, que é tanta coisa diferente que eu faço, que tem que ter alguma coisa, né? Que vai agradar. E desde já, já vou pedir pra vocês aí, curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho e compartilhar para o amiguinho, coleguinha que gosta de Zelda, jogou Zelda na infância e vai querer fazer um negócio desse pra deixar na parede, porque tá muito lindo. Oi, meu Deus do céu, tá muito lindeza. Beleza? Então, acompanha o vídeo aí. Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz esse projeto de coração, peguei minha máscara base pequena e enchi de papel em volta pra formar um coração. Olha só. Não mostrei fazendo, né? Que eu não tinha vídeo, não sei onde tá, enfim. Mas é só preencher com papel machê. Aí, nem precisava passar minha massa corrida, se bem que minha massa corrida já tá toda velha, já aguada. Olha só, já dá pra ver que o negócio tá transparente. Mas, como eu ia deixar parecendo madeira, não precisava necessariamente eu passar a massa corrida. Mas eu passei. E aí, eu tô furando dos lados pra colocar as pontinhas lá, aqueles negocinhos. E eu usei palito de churrasco, né? Cortei no meio o palito. E a Haru é minha nova fiscal de artesanato. O Ragnas se aposentou. E agora ela que fica vendo minhas coisas. Olha lá. Que coisa, não? E fica derrubando meus palitos, mordendo e é isso aí. E ficou assim. E eu ia colocar direto aí, como eu fiz agora, né? O Tic-Tec ainda não tava funcionando muito bem nessa hora. Aí eu coloquei aí direto no palito, só papel machê. Coloquei, como eu já tinha feito... Foi no segundo que eu me toquei que dá pra fazer melhor que isso. Então, eu já tinha feito esse primeiro, fiz o segundo. Aí eu me toquei e eu falei, olha só, vou fazer separado. Por que não, né? E com papel por dentro, né? Não precisa ser necessariamente todo de papel machê em cima do palito. E aí eu fiz separado, deixei secando, ó. Secou bonitinho. E aí eu fui cortar a parte de baixo dele pra poder encaixar no coração, né? E aí eu cortei todos esses pedacinhos assim, pra deixar também tudo do mesmo tamanho. E ficou assim. E eu colei com super cola. Os dois lá de cima já tava seco também. E aí eu só fui preenchendo, né? Os buraquinhos que ficaram. Pra poder ficar tudo bonitinho, né? Uniforme, mais ou menos. Mas ficou. E agora eu tô fazendo aqueles negócios, né? Parecendo uma madeira. Aquela madeira velha. Por isso que eu nem precisava ter passado a massa corrida no coração. Porque já era pra ter feito dessa forma, né? Não precisava ter tido todo aquele trabalho. E, ó lá. Eu não tô fazendo não. Ai, que louca. E pra fazer os olhinhos, eu peguei um pouquinho de massa. A mesma quantidade de massa. Pros dois lados, né? Pra ficar bonitinho, certinho. E a marcação torta, né? Como sempre. Não pode faltar. E aí é só amassar bonitinho. E passar cola e alisar. Até ficar um olho mais ou menos parecido com o olho da máscara. E esses buraquinhos, né? Que tem na máscara, eu fiz com a micro-retífica, né? Fiz a marcação primeiro. Depois, no final, eu não tinha feito do olho também. Aí o buraquinho preto do olho eu também fiz dessa maneira. E aí vem a hora, a parte mais legal, né? Que é pintar. Não sei se foi tão legal assim, porque eu errei a cor várias vezes e fui passando cor em cima de cor. Até chegar no que eu queria. Porque eu pesquisei vários modelos e tá tudo um diferente do outro. Essa daí é a tinta neon. Mas aí eu mudei também. Não ficou verde desse jeito. Em cima não ficou verde. Enfim, ali eu já tinha pintado de novo de branco, né? Na parte de baixo ali. Porque eu já tinha feito tudo errado. Então eu tô mostrando aí, mas eu mudei de cor aí várias vezes. Aí não ficou vinho, mas eu coloquei no vídeo, né? A ponta ficou. Então eu deixei a... A bordinha, o comecinho, né? Aí do espetinho. Tudo amarelo. Porque eu vi, né? Tinha algumas que tava assim, cor fechada. E tinha algumas que tava desse jeito aí. Tudo amarelo em volta. E só as pontinhas que eu fiz de cor neon. Olha lá. Ai, foi ficando um chuchuzinho. E aí eu já tava toda feliz. Que a negócio tava saindo. E aí é só fazer agora do jeito que ela é. Engraçado que só as pontinhas que estavam diferentes. Elas não estavam iguais nas imagens que eu fui pesquisando, né? De várias pessoas que fizeram. Tipo, cada uma fez de um jeito. E aí eu peguei esse... Tentei, né? Fazer mais parecido assim. Com a imagem original. E esse pedaço aí é bem mais fácil, né? Que é uma cor só, né? Que você tem que fazer. Então não tem tanta mistura assim. Que nem eu fiz naquela outra parte. Essa tinta aí eu peguei uma tinta vinho. Mas eu misturei com vermelho assim. Pra ficar esse vermelho um pouco mais escuro. Que o meu vermelho é bem. Cheguei. O que eu tenho. E a parte laranja também fiz a mesma coisa. Eu pintei de laranja depois de amarelo. E aí eu misturei no meio. Fui puxando o amarelo. Pra misturar com laranja. Pra ficar um negócio mais... Não sei que técnica que é. Mas ficou aí. Esse negócio assim, ó. Meio manchadinho aí. E aí eu resolvi fazer essa técnica aí de madeira velha. Técnica de madeira velha é ótima. Não sei que técnica que é. Mas é isso aí. Pra ficar parecendo com a madeira. Como eu já tinha feito com a micro-retífica, né? Ele já tava com a marcação. E aí só foi passar o preto também. E fazer bonitinho. Ali embaixo, nos espetinhos, já dá pra ver que eu tava tentando envelhecer. Deixar o negócio sujo. Porque agora eu tô com mania de deixar as máscaras sujas, né? E tá muito brilhosa as que eu pesquisei. Então o negócio aí é deixar sujo. Porque o negócio é de madeira. Tá lá no meio, lá no mato. Aí eu também passei a tinta neon. Aí é laranja normal mesmo pra cobrir. E aí por cima eu passava a neon. Que a neon não cobre. Além de ser uma tinta fedida, ela não cobre direito. Então tem que passar uma outra por baixo. E aí entra o biscuit, né? Aquele meu biscuit azul. Que finalmente terminou, pessoal. Acabei com o esquilinho de biscuit. E aí eu usei pra fazer... Eu devia ter tingido, né? Mas não tingi. E fiz o azulzinho. E confesso que eu achei que ficou bem bonito esse azul. É só passar a cola e... Colando, né? Fazer as tirinhas aí, os... Enrolar o biscuit bonitinho. E colando. É sempre bom fazer o biscuit certinho, o tamanho que você vai usar. Mas teve uma parte que não ficou o tamanho certo. E aí eu emendei. Gente, olha pra isso. Ai, que chuchua. Ai, meu Deus. Ficou tão bonita dessa cor. Não dá nem vontade de pintar. Porque na verdade isso daqui é preto, né? Mas olha que chuchu que ficou. Dá vontade de parar aqui mesmo. Assim, ó. Deixar ela desse jeito. Nossa, ficou muito bonita assim. Meu Deus. É um carnaval. Ficou um carnaval de cores. Mas temos que terminar, né? Oh, meu Deus. Vou ter que pintar de preto. Era melhor eu ter tingido o biscuit mesmo, né? Mas, já que eu não tingi, vamos aí pintar esse negócio. E depois que pintar já tá terminada a minha máscara. Ai, que... Meu Deus. Tá muito bonitinha. Vamos lá. E aí é só pintar com cuidado, né? E aí o medo de sujar depois que eu já tinha feito. Mas aí eu pintei bem bonitinho. E ficou bacana. E ficou assim minha máscara. Eu gostei muito mesmo de fazer essa máscara. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei bastante. E ela com a luz apagada ficou desse jeito. E eu espero que não tenha nenhuma parecida assim no YouTube. Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, manda aí pro seu amiguinho. E até o próximo vídeo.